As 5 rainhas mais fodas da Inglaterra. Oi, eu sou a Steffi e hoje vamos explorar as vidas e legados de 5 das mais notáveis rainhas da Inglaterra, na minha opinião. Cada uma delas teve um papel fundamental na formação da história britânica e vamos descobrir como suas ações moldaram o país. Precisava começar com ela, Elizabeth I, conhecida como a Rainha Virgem. Ela ascendeu ao trono em 1558, após a morte de sua meia-irmã, Maria I. Seu reinado foi um período de estabilidade após anos de conflitos religiosos entre católicos e protestantes. Ela era uma diplomata habilidosa e usou seu status de solteira como vantagem política. Ela enfrentou um dos maiores desafios de seu reinado, a Armada Espanhola, em 1588. Elizabeth mobilizou a marinha inglesa e com sua coragem conseguiu repelir a ameaça. Esse efeito consolidou a sua reputação e imagem da Inglaterra como uma potência marítima. O período elizabetano também é marcado por um crescimento cultural enorme. Shakespeare, Malowy e outros darmaturgos produziram obras que ainda ressoam hoje. Elizabeth I também incentivou a exploração apoiando figuras como Sir Francis Drake e Sir Walter Halleg, o que levou ao início da era colonial britânica. Além de seus feitos militares e diplomáticos, ela era uma mestra na criação de sua imagem pública. Ela cultivou o mito de rainha virgem, um símbolo de pureza e devoção na Inglaterra que reforçava através de retratos icônicos e discursos, como o famoso em Tilbury, onde declarou tem o corpo de uma mulher fraca, mas o coração e o estômago de um rei, e de um rei da Inglaterra. Essa imagem ajudou a garantir a sua popularidade e manter a estabilidade em tempos de grandes desafios. A segunda rainha é a Vicky. A rainha Vitória reinou por impressionantes 63 anos e é um símbolo da era vitoriana. Seu reinado coincidiu com a Revolução Industrial, um período de grandes inovações tecnológicas e sociais. A rainha era uma defensora fervorosa da moralidade vitoriana e se tornou um ícone do Império Britânico em expansão. Durante seu governo, Vitória presenciou o crescimento do poder britânico em todo o mundo. A Revolução Industrial trouxe mudanças radicais para a sociedade e a Vitória apoiou diversas reformas sociais, incluindo educação e os direitos das mulheres. No entanto, também houve desafios como a fome na Irlanda e as tensões sociais crescentes nas cidades industriais. Além disso, ela supervisionou a expansão do Império Britânico em escala global, sendo conhecido como a Rainha da Europa, por seus filhos e netos terem se casado com casas reais por todo o continente. Uma curiosidade interessante é que após a morte de seu marido, Príncipe Albert, a Vitória entrou em um luto prolongado, vestindo preto pelo resto da vida. Esse período de reclusão temporária causou impopularidade, mas ao mesmo tempo reforçou a sua imagem como uma viúva devota. Vitória se tornou símbolo da instabilidade do Império, representando a continuidade de uma era. Agora, quem é meu seguidor já sabe, minha favorita que não podia faltar. Ana Bolena, a segunda esposa de Henrique VIII, tem um papel crucial na reforma anglicana. Seu casamento com Henrique resultou na separação da Igreja da Inglaterra da Igreja Católica, e seu impacto na política e religião foi profundo. Ela não só influenciou Henrique a romper com Roma, mas também propôs um projeto de lei que permitia o uso dos mosteiros como asilos para os pobres. Um passo significativo em direção à reforma social. No entanto, essa ideia colocou Ana em conflito com Thomas Cromwell, que desejava as riquezas dos mosteiros para a coroa e para ele mesmo. Infelizmente, a oposição política e a pressão para garantir um herdeiro masculino levaram à sua queda. Ana foi acusada de traição, incesto e adultério e executada em 1536. A Ana foi uma mulher extremamente educada para sua época, tendo vivido na França, onde absorveu muitas ideias renascentistas. Ela foi uma grande defensora do humanismo e influenciou o pensamento de sua filha Elizabeth I. Sua morte trágica, no entanto, não apagou o seu impacto duradouro. Muitos acreditam que ela foi vítima de uma conspiração política, o que gerou lendas e rumores sobre o seu fantasma assombrando a Torre de Londres até os dias de hoje. Agora, a outra rainha Ana, a reinante. Ana da Grã-Bretanha foi a primeira monarca da Grã-Bretanha, resultado da União da Inglaterra e da Escócia em 1707. Seu reinado enfrentou desafios significativos, incluindo questões de sucessão. Ela era uma defensora do partido Torre, que buscava paz com a França após anos de conflitos. Durante seu governo, a Ana promoveu o desenvolvimento do sistema parlamentar moderno, estabelecendo a base para o governo atual. A rainha também era uma amante da arte e da literatura, apoiando artistas e escritores da época. A Ana é frequentemente lembrada como uma monarca que, apesar de seus desafios pessoais e políticos, desempenhou um papel importante na formação da identidade britânica moderna. Ela passou por um grande sofrimento pessoal, com cerca de 16 gravidezes, mas nenhum herdeiro que chegasse à idade adulta. Esse fato levou ao fim da dinastia Stuart, mas Ana deixou um impacto imenso, especialmente ao ser a monarca que supervisionou a criação do Reino Unido com o ato da União. Ah, e como eu já disse antes, ela não era lésbica, como é insinuado no filme A Favorita. Ela e Sarah Churchill, duquesa de Melbourne, tinham uma amizade íntima, mas não romântica. Por último, mas não menos importante, Elizabeth II, a monarca mais longa da história britânica. Ela subiu ao trono em 1952, em um momento de grandes mudanças sociais e políticas. Seu reinado começou após a Segunda Guerra Mundial, e ela rapidamente se tornou um símbolo de continuidade e estabilidade. Ela modernizou a monarquia, adaptando-se aos novos tempos e mantendo a relevância da coroa. Ao longo de seu reinado, Elizabeth II enfrentou desafios, incluindo crises familiares e críticas à monarquia, mas sempre manteve o seu compromisso com o serviço público e a união das nações da Commonwealth. Durante seu reinado, ela também enfrentou questões de descolonização, gerindo transições de um império para uma organização moderna. Elizabeth II também modernizou a monarquia em termos de acessibilidade ao público. Ela foi a primeira a abrir o Palácio de Buckingham ao público e adaptou a família real às mídias sociais. Sua morte em 2022 marcou o fim de uma era de estabilidade para o Reino Unido, deixando um legado de serviço e resiliência. Essas cinco rainhas não só moldaram a história da Inglaterra, mas deixaram legados que ainda ressoam até hoje. Através de suas vidas, podemos entender melhor os desafios e as vitórias que moldaram a monarquia britânica. E se você gostou desse vídeo, inscreva-se para mais conteúdo sobre a história das monarquias e me conta qual rainha eu esqueci. Um beijo e até o próximo vídeo.